Sávio filmando, a noite, filmando já, pescando cara, pescando, pega nada, que é aquilo, que é isso Sávio, tá puxando aí, cobra, será, não dá pra ver nada, puxa aí pro que eu quero, cadê, rapaz, pegou uma cobra, não acredito, pegou uma cobra no anzol, que negócio é esse, vixi, caramba, doidulha, rapaz, que cobra é essa, meu Deus do céu, vou segurar ela aqui, vixi, como é teu nome, ande não, cadê, cadê, falei, rapaz, bora, 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 traz, 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 moleque, o cara pegou uma cobra, olha aí, ele fez o que, agora, tá feita nessa noite, já temos nossa janta, faz o espeto, vamos, o espeto aí, faz o fogo, faz o fogo, olha aí, cobra, o que pegou ali, não pegamos o peixe, mas cobra, cobra pouca tem, é muita, ei, olha essa marcada minha, é igual um anjo, ae, o que,